Então, nós vamos começar agora pela rede de pesquisa, tá? Rede de pesquisa. Como criar a campanha de forma correta? Como segmentar? Como criar anúncios? E por fim, como otimizar? Você cria a campanha, que a gente chama no Conversão Extrema, do quê? Cria uma campanha otimizada. O que é uma campanha otimizada? É uma campanha que ela já gera resultado logo no início. Como é que eu gero uma campanha que gera resultado logo no início? Uma campanha que você já sabe o seu público-alvo, já envia para uma landing page bem criada, bem feita. Os anúncios já estão superando a concorrência, já está conseguindo superar, realmente criar anúncios chamativos. Então, é uma campanha que já entra bem. Não é uma campanha que você crie de qualquer jeito e depois vai melhorando a campanha e você perdeu muita grana. Você já entra de uma maneira certa para evitar qualquer desperdício de dinheiro. E aí a segmentação, que na pesquisa você segmenta por palavra-chave, antigamente era só palavra-chave, hoje você pode segmentar por público-alvo, demográfico. E aí depois, como criar anúncios? É o básico, criação de texto, anúncio de texto, que é o único que aparece. E como otimizar? Isso aqui você tem que fazer. É o básico, criação de texto, anúncio 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 de texto.